Olá pessoal do canal da foto, eu estou gravando esse vídeo primeiro para agradecer a vocês pelos 15 mil inscritos aqui no canal, é uma marca louvável com tão pouco tempo que o canal está aqui realmente na ativa, com tão poucos vídeos, não gravei tanto vídeo assim, até gostaria de ter gravado mais, eu sei que eu ando um pouco sumido do canal, não sei se vocês lembram, eu gravei um vídeo aqui sobre qual câmera eu devo comprar, certo? E eu disse que era parte 1. Nesse meio tempo a Educar me chamou e eu fiz um curso bem extenso de três dias, explicando todos os detalhes de qual câmera você deve comprar e qual objetiva você deve comprar, como entender esse mundo das objetivas, o mundo das câmeras, o que é uma full frame, o que é um sensor crop, o que são aquelas letrinhas das objetivas, estabilização de imagem, etc, etc. Então, se você curte a ideia de aprender a fundo todos os conceitos, todas as informações sobre câmeras objetivas, para você não comprar no escuro, para você não comprar dependendo daquela dica daquele teu amigo que falou, que ouviu, que não sabe nem para quem é boa, eu recomendo fortemente esse curso da Educar. O link eu estou deixando aqui embaixo na descrição para vocês acessarem e, se vocês quiserem, já comprarem o curso agora, acesso imediato. Comprou, levou acesso online, assim como os cursos aqui do Canal da Foto. Não os cursos aqui do YouTube, porque no YouTube é mais um bate-papo, mas os cursos lá do canal da foto.com.br. Tem um curso novo agora, que é, aviso aqui em primeira mão, que é um curso de fotografia 360 graus. Pois é, o curso que eu dava presencial, eu resolvi gravar esse curso online, então eu condensei todos os meus dois dias de aula, fui a fundo em vários assuntos, eu estou passando para vocês todo o meu esquema de trabalho, sem esconder nada, tá? Eu sou extremamente transparente naquilo que eu ensino, eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês ganhem dinheiro trabalhando com fotografia, tá? Então, eu gravei esse curso de fotografia 360 graus, que em breve eu vou lançar o teaser aqui, aqui no Canal da Foto, aqui no YouTube, tá? Mas enquanto eu não preparo esse teaser, vocês já sabem que o curso já está lá no site, inclusive, falta só esse videozinho aí, pra vocês entenderem mais como ele funciona por dentro. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer, este esquema de iluminação daqui, ele foi fornecido pelo Lucas Lapa, pois é, o Lucas Lapa da Fotopro forneceu, então a partir de hoje, todos os vídeos aqui do Canal da Foto vão ter essa luz bacana, fornecida pelo Lucas Lapa, ele vende essas luzes, esses softboxes com luz contínua e tal, eu gravei também, eu fiz uma foto usando esses softboxes, porque eles são pra vídeo, mas você pode usar a luz contínua pra fazer foto, então, mostrando multiuso, lá no meu blog, lá no meu site, danielfarjom.com, acessem danielfarjom.com, clica lá em blog e vocês vão ver a foto do liquidificador que eu fiz com essas luzes aqui, tá? Então, pra quem não conhece ainda, o Lucas Lapa vende equipamentos muito interessantes e um preço bastante acessível. Ele tá aqui agora ajudando o Canal da Foto com novas luzes, novos esquemas de iluminação, tudo pra ficar mais bacana, luz mais trabalhada e os próximos cursos, as próximas aulas aqui, os vídeos do YouTube vão ser já com este novo esquema de iluminação. Então é isto, esse é um vídeo de apresentação do novo curso de fotografia 360 graus, os novos equipamentos fornecidos pelo Lucas Lapa da Fotopro, esquemas de iluminação e pra agradecer aos 15 mil inscritos, crescendo, crescendo, pedir desculpas pela falta de vídeos aqui do canal. E, em parte, tem a ver com a Educar também. Então eu falei aqui do curso da Educar. Eu fiquei um tempinho preparando lá o curso da Educar. Foram mais de 200 slides, animações, coisas que você só encontra dentro do curso do Canal da Foto. Ou agora, você encontra no meu curso lá na Educar, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessas pequenas novidades, deste novo esquema de iluminação aqui que eu estou trazendo pra vocês. De repente eu vou experimentar novas iluminações nos próximos vídeos, mas fiquem sabendo que vem coisa bem interessante aí nos próximos cursos do Canal da Foto. Eu tenho certeza que todos vocês vão se amarrar nos cursos que eu estou preparando pra vocês. Fica de olho. Até o final do ano, vem curso, meus amigos, vem o curso que vocês estão esperando há um bom tempo. Eu vou deixar em segredo ainda. Algumas pessoas já sabem, mas vou deixar em segredo aqui no YouTube porque vocês vão... não comprem nenhum curso ainda, tá? Se você estiver pensando em fazer algum curso online ou não, me escreve lá no Canal da Foto ou escreve aqui perguntando Daniel, é esse curso aqui, eu posso... devo esperar o seu? Enfim, aguardem, aguardem que vem coisa muito, 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 muito legal por aqui ou melhor, lá no canal da foto.com.br e, de novo, aquele velho esquema, compartilhem, compartilhem os vídeos aqui do Canal da Foto. E outra coisa, eu estou pensando em, de repente, fazer um bate-papo com vocês ao vivo. O que vocês acham dessa ideia? De repente, a gente pega um dia, ainda vou marcar a data, e a gente fica aí uma horinha, duas horinhas batendo um papo, vocês fazem suas perguntas, eu tento responder, eu converso sobre alguns assuntos, enfim. A gente bate um papo descontraído, se conhece, vocês se apresentam, mandam suas fotos. Então, pra poder conhecer vocês um pouquinho e, de repente, chamar algum de vocês pra esse bate-papo, que tal se vocês me mandarem algumas fotos, as fotos mais bacanas de vocês por e-mail, ou, então, se vocês contarem as histórias de vocês. Pois é, então, manda a história de vocês, como que vocês começaram na fotografia, ou como que vocês estão começando na fotografia, manda lá no meu e-mail, eu vou ler algumas histórias e eu vou, de repente, selecionar alguns de vocês pra trocar aqui uma ideia nos próximos vídeos, ou, de repente, nesse bate-papo aqui do Canal da Foto. Combinado? Então, manda um e-mail para canaldafotonline.com, com o título Bate-Papo Online. Que tal? Então, vamos lá. Manda o teu e-mail para canaldafotonline.com, canaldafotonline, tudo junto, arroba-gmail.com, com o título Bate-Papo Online. Tá? Então, mandem seus e-mails, mandem suas fotos, mandem suas histórias, quero saber das suas paixões, o que move vocês, por que vocês estão na fotografia, o que vocês gostam de fazer na fotografia, se vocês estão começando, se vocês já trabalham com isso, contem a história de vocês e, quem sabe, vocês não aparecem aqui nos vídeos do Canal da Foto. Né? Então, vamos lá. Mãos à obra, como eu falei e repito, tirem a bunda da cadeira, vamos fotografar, vamos praticar e até o próximo vídeo.